Música Vocês vão ver a água de outremente E aí, agora, eu vou pegar uma festa E aí, é aquilo que vocês anelam Caralho, nós temos visto isso Vocês vão ouvir as coisas Ser coisas tão lindas, como um dos jovens Ontem, eu saí daqui maravilhada De tanta coisa bonita Mas eu estava lá no mês de um louco Deus falou comigo assim, que Pessoal chegaria no final de outubro E diria pra mim assim Eu quero louvar a Deus pela sua vida Porque a minha vida está lutando hoje através daquilo que você me entregou. Quando ontem eu olhava para um menino que deve ter 15, 16 anos, saiu correndo atrás do recorte final, mas ele me alcançou e chegou perto de mim e eu quero louvar um sonho pela sua vida. Eu lembro daquele rapazinho, a palavra que você deve ter alguém cheio de alegria. Ele falou que Deus continuou te abençoando e te usando dessa maneira. Eu fui remorrejando minha casa. Quando foi longe, pela manhã terminou o culto e estava o senhor aqui na frente. E aquele senhor não tem ninguém esperando que você estava no primeiro não, como esse casal aqui. Antes eu me pirei assim e falei assim, eu quero agradecer a Deus, eu quero louvar a Deus por você existir. Por enquanto devem, aquele senhor está aqui nessa noite, não sei se está, mas aquele senhor ficou falando essa manhã, não está lá atrás, não está. Quando ele falou daquele jeito, eu ganhei um cheiro. Porque era para uma ameaça de Deus, eu ganhei essa coisa gostosa. Não, 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 eu ganhei esse senhor. morte, eu ganhei esse senhor. Que era importante, eu ganhei o senhor. Eu ganhei esse senhor. E É sim, é sim, é sim, é sim, é sim. Está sentindo aí que é hoje? Minhas estão terminadas. Glória a Deus. Quando me canta aí, eu acho que é isso. Eu estou vendo o que Deus está fazendo aí, que é a nossa ilha azul aí, que é a minha caixa de amor, que é a maná e essa família aí. Está sentindo? Tem promessa forte de Deus aí, lá na sua velha. Eu olho para casa e acho que Deus está agindo de uma forma tão linda. Eu olho para esse casal que ela já está ali. Eu estou olhando lá atrás, lá de preto. A moça de preto é com o senhor de camisa, é claro, está. Isso. Tem algo forte de Deus aí, viu? Tira-se, e com Deus tem muito mais. Lá da canturina, e a sérvia sobre a sérvia. O senhor já tem que prosperar e abençoar naquela suja mão. Mas o senhor manda ali dizer, lá na canária, que o projeto dele é maior sobre a sérvia. que ela se pede a mão de encoronada. A porta vai se fechando, a época mais legal, a escuridão, porque ele começa os nossos corações a respeito da obra. Hoje o senhor está entregando a alma maior, porque dizendo que essa é a bata de nada, que é da idade do Deus, e que é da pátria do mundo, e que é da pátria do mundo. E que é da pátria do mundo, e que é da pátria do mundo. 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 E que é da pátria. E que é da pátria do mundo. E que é da pátria. Que era uma promessa Começa Deus é fiel Não tem promessa não Recebeu a promessa Mas Deus é fiel Venceu Isaac E certo que o Senhor Sobre ela Pega o seu filho Seu único filho Ele é a terra de Moriá Eu vou mostrar uma montanha E você lembra Ele é o holocausto Sabe aquele momento Que parece que é a promessa Está indo embora Aquilo que Deus nos deu Parece que está indo Parece que está indo Irmãos Por mim que Deus entregue Verdadeira Confia 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 Eu não estou entendendo nada Mas Deus me deu Quem vem para roubar Matar Destruir Quem vem roubar Não é inimigo O que Deus te deu Ninguém Eita só Compreenda isso aí O que Deus Vou comprar você Ninguém vai te dar Aonde Deus Aonde Deus te colocou Ninguém O que Deus te colocou O que Deus vai dar 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 A sua vida Tem gente que está Comerando Meu marido Vai me roubar Vendo E você Deus está Zerando Para você Se a igreja Se a igreja Foi O que Deus É tranquilo O que Deus Ele não Esperava Vai soar E essa porta Não vai fechar Este ministério Que Deus Confia Eu penso Que eu estou aqui Que eu estou Aonde eu estou aqui A loja Eu tenho muita gente Com medo Isso é tirada Que Deus colocou Para você Quando você entrega Você confia Confiança é coisa linda Quando você entrega Só a vida Ao Senhor Você confia Tudo a Ele Você dá uma Tranquil É assim Você senta Lá na churrascaria Na pizzaria Lá no açaí Vão ver o negócio Açaí Você senta No galá E como não adianta Quando você tem Promessa de Deus Meu Deus Tem gente que não Dormia Vai dormir A partir de hoje Eu estou Confetizando Meu Deus Eu preciso Não sei se tem Remédio para acordar Que tem Ó, mas Ah, Jesus Eu quero Ficar mais um copinho Tá bom Aqui É E que a gente Não está Mandando ninguém Parar de tomar Remédio Mas Jesus Vai curar A gente Aqui nessa noite E essa é uma pessoa Que muita pessoa De remédio Para dormir Eu venho E falo Deus O Senhor Cuida de mim O Senhor Cuida De meus sonhos O Senhor Cuida Da minha filha Arada São quatro Glória Três Melhor O Senhor Cuida De todo O Senhor Cuida Da minha filha Tinha O Senhor Cuida Da minha filha Lá O Senhor Cuida De todo Paga O Senhor Cuida Do meu ministério O Senhor Cuida Da minha chamada O Senhor Seu 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 Eu Pode Eitar Também Vou Dormir Agora Não Tem Vida Não Me De novo É Lá Sante Glória Deus E Agradecer Qual É Quem confia Em A vida do Pai Vem 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 Onde não tem Deus vai Traz Deus Chegando as Suas mãos Entra o céu Tem gente Que vai Voltar No mundo Tinha O Senhor Dormir O Senhor Dormir Paz Hoje Aê 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 ... A tristeza já está saindo aí, ao quintessar, já começa a glória de Deus! Euriei Abraão! Aplausos 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 mandou, se eu vou ouvir para o amor eu vou obedecer, e eu vou me dizer que confia com ele assim